Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Uma alegria ter a presença de vocês aqui neste segundo encontro nosso, então, desse ciclo de debates sobre religião e política. Nós tivemos o primeiro encontro desse ciclo, no dia 5 de setembro, com o tema Mapeamentos da Teologia do Domínio. Quem estava presente? Olha aí, a grande maioria, que bom. E aí hoje, então, daremos continuidade. Me apresento, meu nome é Célia Soares de Souza, eu tenho formação na graduação e mestrado em Teologia, estou doutoranda em Teologia, meu orientador acabou de entrar na sala, o professor Donizete, bem-vindo. Então, curso na Unidade de Perdizes, da PUC, onde está situada a Faculdade de Teologia. Muito bem. Minha área é Mariologia, minha área de pesquisa. Então, o nosso tema de hoje é a hermenêutica da teologia do domínio. E nós teremos, então, os assessores de hoje, os facilitadores, ou, como diz o professor João Décio, aqueles que vão tentar destrinchar. E eu gosto muito de uma expressão que o João Décio usa, que trabalhar esse tema é como segurar um peixe, ele vai escorregando das nossas mãos. E essa expressão é muito cara, eu acredito que ela diz muito sobre esse assunto. Então, os temas de hoje, o recurso aos fundamentos bíblicos. Então, nós teremos o Edson Nunes e o Peterson Bray, e a leitura cristofascista do poder, com a Glair Alonso Arruda. Então, para começar, eu vou apresentar o professor Edson, o professor doutor Edson Nunes Jr. Ele é doutor em Letras, em Estudos Judaicos, pela USP. Ele tem o pós-doutorado em Estudos Judaicos, pela Universidade de Califórnia, da Califórnia, Berkeley. E ele é pastor da comunidade. Comunidade é o nome? É. Olha, então nos explique. Muito bem-vindo, então, você tem meia hora para a sua fala. Obrigada. Boa tarde. Não tem que apertar nada aqui, não. Opa. O que é o meu nome? O que é o meu nome? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, uma honra também. Obrigado pelo convite. É uma alegria poder dividir a mesa aqui com gente que eu admiro. Peterson e eu temos uma boa jornada já, de longe e de perto também. Bom, eu vou falar sobre o samba de uma nota só, que é o fundamentalismo. E como a relação, no final, ao meu ver, se dá com essa teologia do domínio. A minha aproximação do assunto do fundamentalismo, ela não se dá pelo viés histórico, nem sociológico, nem político, porque a minha área de doação é a área de estudos bíblicos, especificamente o Antigo Testamento. E, para ser mais exato, na Bíblia hebraica. A minha fala se concentra mais em relação à reação ao método científico e exigência acadêmica da Bíblia como parte constitutiva do que a gente chama de fundamentalismo. Um estudioso que eu aprecio bastante, chamado James Barr, que é um filólogo, um teólogo, estudioso de Antigo Testamento, hebraísta, ele coloca que a marca mais notória do fundamentalismo é a ênfase fortíssima na ideia da inerrância bíblica, vinculada diretamente à doutrina da autoridade bíblica e da inspiração. A Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, não pode conter erros, equívocos ou contradições de qualquer ordem, seja ela teológica, histórica, geográfica, literária, gramatical e científica. A Bíblia é inerrante e é infalível. A meu ver, a reforma protestante, que de alguma maneira colocou a Bíblia na mão dos crentes, dando a cada um a liberdade interpretativa, aliada ao racionalismo seguido do método científico, criou um efeito de questionamento sem precedentes quanto à interpretação do texto bíblico. Arqueologia, história, filologia e todas as ciências começaram a colocar em xeque verdades bíblicas ensinadas por séculos. A teoria das fontes, principalmente, já no século XIX, é talvez um dos mais visíveis métodos que tornaram a Bíblia um livro extremamente humano, em que a autoria mosaica, a unidade dos livros, a datação dos livros, tudo passou a ser questionado e, de uma certa maneira, desacreditado. A meu ver, a reação do corpo religioso foi a completa hostilidade a todo e qualquer método interpretativo e estudo crítico da Bíblia que questionasse verdades tidas como fundamentais para a religião. Aqui entra, talvez, como o primeiro caso emblemático, o julgamento do reverendo presbiteriano Charles Briggs, pela igreja. O doutor Briggs, ele foi um dos pioneiros no ensino universitário da teoria das fontes, dos novos métodos críticos que surgiam na época, lá no Union Theological Seminary, no final do século XIX, ali por volta de 1890. Ele foi acusado de heresia, julgado e condenado, por usar novos métodos que desacreditavam a Bíblia. Já em 1910, e a gente pode colocar um intervalo de cinco anos até 1915, uma série de folhetos chamados Fundamentals, Fundamentos, circulava nos Estados Unidos, tratando de pontos centrais da fé cristã. E, obviamente, entre esses pontos centrais da fé cristã, estava a crença na autoridade plena da Bíblia. Nesses folhetos, a Bíblia e uma interpretação estreita do sola e escritura são alçados ao mesmo nível de importância da divindade de Jesus, do nascimento virginal de Jesus, da encarnação de Jesus e da ressurreição de Jesus. Crer na Bíblia, na autoridade na Bíblia, na inerrância bíblica e na infalibilidade bíblica é equiparado a crer em Cristo. A Bíblia é verdade histórica indelével e inquestionável. Tudo narrado na Bíblia aconteceu de fato e de verdade. E, por isso, podemos confiar na teologia decorrente do estudo sério e fundamentado da Bíblia. Esse olhar para o fundamentalismo pelo viés do estudo da Bíblia nos indica claramente, por exemplo, o motivo da apologética ser tão importante nos ciclos cristãos. É necessário defender a Bíblia a qualquer custo. A Bíblia precisa ser inerrante e infalível para que as verdades vitais ao cristianismo sejam reafirmadas. O primeiro movimento de reação a qualquer método de estudo da Bíblia, como eu disse, vai ser a hostilidade. O segundo, no entanto, é a adaptação. A boa ciência corrobora a Bíblia. A boa arqueologia corrobora a Bíblia. A boa história corrobora a Bíblia. A boa teologia corrobora a Bíblia. Nesse sentido, o fundamentalismo, ao mesmo tempo que rejeita métodos, também os acolhe, desde que eles comprovem a Bíblia. Esse comprovar e corroborar, porém, não se trata da Bíblia em si, mas de aspectos teológicos inerentes da religião. A Bíblia não é o início ou o fim. Ou melhor, o estudo da Bíblia não é o início ou o fim. Mas o meio para se chegar a conclusões postuladas da religião. A religião é que controla a Bíblia e sua interpretação. É a tradição religiosa que precisa que a Bíblia se conforme a sua teologia e não o contrário. E, por isso, a inerrância é um pilar central dessa construção. A inerrância garante que a Bíblia e a interpretação da tradição religiosa sejam as únicas corretas. Somente o método X pode chegar às conclusões X. E, portanto, esse é o método a ser usado. O verdadeiro cristão interpreta a Bíblia corretamente, de acordo com a sua tradição religiosa. A visão correta da Bíblia e sua verdadeira interpretação é aquela que coincide com as conclusões da sua própria tradição religiosa. Por isso, no final das contas, a ênfase não é o estudo da Bíblia em si, mas do corpo doutrinário. E, consequente, consequentemente, da defesa desse corpo doutrinário através da apologética. Eu me lembro uma vez que, como professor de seminário, eu propus que os nossos alunos ensinassem a Bíblia nas igrejas. E aí a pergunta que o meu chefe me fez na época foi mas como assim, a Bíblia? Eu falei, era começando em Gênesis e terminando em Apocalipse. Ele falou assim, mas... Mas para quê? Não é melhor a gente ensinar a Bíblia através das doutrinas da igreja? E isso dá o tom do que é o fundamentalismo. Isso transforma a Bíblia em um símbolo religioso que precisa ser protegido. A pureza e a santidade da Bíblia correm risco. E, por isso, a Bíblia precisa dessa proteção. Qualquer método e qualquer intérprete vai estar sempre sob júdice. Há medo de que novos métodos tirem a pureza e a santidade da Bíblia. E há desconfiança do intérprete, que pode levar a isso. Se as conclusões mantêm a tradição religiosa, há até a aceitação do viés metodológico e do próprio intérprete. Agora, se há questionamento, o intérprete e seu método são desacreditados e taxados como heréges. A interpretação correta e verdadeira, o método correto e verdadeiro, só chega a uma conclusão, que é a conclusão da tradição religiosa a que se pertence. O fundamentalismo defende a inerrância, não por seu apreço ao texto sagrado, mas pela preservação da tradição religiosa e da doutrina que isso sustenta. A Bíblia precisa ser inerrante e infalível para que o sistema doutrinário, e, por consequente, a tradição religiosa, se mantenha. E é até por isso que a falácia do efeito dominó é tão comum entre os fundamentalistas. Se esse pilar for questionado, tudo é questionado. Em suma, a tradição, a via doutrinária, determina o método e a interpretação que vai ser aceita. A tradição religiosa controla a interpretação e o método. A Bíblia, mais uma vez, não é a fonte, mas símbolo. A autoridade, no final das contas, não é da Bíblia, mas da tradição religiosa. O fundamentalismo vai, via de regra, impedir qualquer método e qualquer intérprete de colocar em risco a tradição religiosa, agindo no sentido de desacreditar o método e o intérprete, ainda que por meios violentos. A expulsão de vários líderes religiosos de suas denominações nos últimos anos aponta exatamente isso. Acho que fica claro onde esse arrasoado vai nos levar. O fundamentalismo bíblico não trata da centralidade da Bíblia, mas da doutrina e da manutenção da tradição religiosa. Não à toa, o fundamentalismo cresce e se espalha por meios conservadores. A meta é a manutenção dos espaços de poder e de privilégio religioso. Sendo assim, ou se controla a universidade e a produção acadêmica, ou se rotula a mesma como perigosa e produtora de heresias. A produção do saber precisa estar vinculada à tradição religiosa e à sua doutrina. E é por isso que todos os seminários quase estão ligados a uma tradição religiosa. Por isso, a forte impressão que eu tenho é que a doutrina mais importante no fundamentalismo cristão não tem qualquer relação com Jesus, mas com a autoridade da Bíblia e a inerrância dela. A Bíblia, repito, precisa ser a palavra de Deus infalível e inerrante para que o sistema de crenças da tradição religiosa se mantenha. Algumas crenças desse sistema fundamentalista, como a Bíblia não possui erros, nem mesmo científicos, ela é completa e suficiente para dar conta de tudo ao longo da história. A Bíblia só precisa dela mesma para ser interpretada e qualquer aparente equívoco possui uma harmonização que ainda não foi encontrada ou descoberta. Por exemplo, Gênesis 1 e a teoria do intervalo. A ciência comprova a antiguidade de certas coisas, das rochas, dos minerais, dos metais pesados, para além dos chamados 6 mil anos tradicionais da crença de muitos cristãos. Então, a gente vai perceber que a Terra já existia antes e que há um intervalo marcado até maçoreticamente entre Gênesis 1 e 1 e 2 e Gênesis 1, verso 3. Por exemplo, uma das Bíblias clássicas do fundamentalismo, a Bíblia de Estudos Schofield, vai falar que existe uma frase inicial em Gênesis 1, Gênesis 1, verso 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a Terra, a Terra era sem forma e vazia. Ok. Isso é uma criação muito antiga, muito anterior, e aí Gênesis 1, verso 2, vai dizer e a Terra era sem forma e vazia, portanto, a Terra já existia, e havia trevas sobre a face do abismo, as trevas já existiam, e o Espírito de Deus parava por sobre as águas, as águas já existiam. E aí há uma marcação maçoretica que indica um intervalo entre Gênesis, verso 1 e 2, e Gênesis 1, verso 3. Desta maneira, a Bíblia e a ciência vão estar de acordo. Ou vamos entender que Gênesis não é um relato histórico, por exemplo. E aí os teóricos vão dizer que Gênesis 1 até 11, Gênesis capítulo 1 até 11, é uma poesia, é um texto mitológico, simbólico e tal, para não entrar em contradição com a ciência. Significa que quando há muita evidência científica e uma doutrina que permite para a gente certas adaptações, haverá tentativa de harmonização entre a ciência e a Bíblia. E aí eu entro numa parte polêmica que tem a ver com as minhas origens. Os adventistas do sétimo dia, por terem uma doutrina que fala da guarda do sábado, vão tender sempre a rejeitarem qualquer visão de que Gênesis se trata de uma mitologia ou poesia. Gênesis 1 a 11 precisa ser histórico e precisa ser factual. Uma tentativa interessante de provar isso, e um exemplo bom, emblemático, é a discussão de Gênesis capítulo 2, verso 4. A discussão de Gênesis 2, 4 é bem extensa, eu vou tentar resumir aqui para vocês. Todos os métodos diacrônicos, eles vão enxergar que Gênesis 2, verso 4 é dividido em duas partes. A parte A, que diria essas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados. E a parte B, que diz no dia em que fez Iá, Roeluhim, a terra e os céus. Esses métodos diacrônicos, eles vão dizer que a primeira parte do verso 4, 2, 4, se refere ao primeiro relato e a segunda parte se refere ao início do segundo relato. E eles vão falar isso porque eles vão analisar que o uso do verbo, do sujeito e da construção é da fonte sacerdotal. Então, Gênesis 2, 4a é da fonte sacerdotal, por isso pertence ao primeiro relato. Todos entenderam? Se tiver dúvidas, depois vocês perguntam também. Já os autores sincrônicos vão ficar divididos. Uma parte dos autores sincrônicos, eles vão seguir a hipótese documentária demonstrando haver um paralelismo envelope, uma espécie de inclusão. Gênesis começa com o verbo bará, Gênesis 1, verso 1, começa com o verbo bará e Gênesis 2, verso 4a, usa o verbo bará. Gênesis 2, verso 4b, não usa o verbo bará, portanto, acabou o paralelismo. Só que toda essa divisão de Gênesis 2, 4, na minha opinião, ela se mostra impossível de acontecer. Existe um paralelismo interno no mesmo verso que é muito mais forte do que a ligação com o uso de bará em 2, 4a, e isso eu mostro na minha tese doutoral. E eu não vou cansar vocês com essa explicação. Mas o que seria interessante é perceber o seguinte, há o uso da expressão Toledote. Essas são as gerações. Toledote, na literatura, nos métodos literários de interpretação da Bíblia, é considerado, essa expressão, um marcador de início de sessão. Então, toda vez que aparece essas são as gerações, há o início de uma nova sessão e tal. Quem estudou teologia, quem leu Gênesis, lembra que Gênesis é dividido, portanto, em 12 sessões, porque tem 11 vezes o uso da expressão Toledotes, gerações. E só Gênesis 1, verso 1, até Gênesis 2, verso 3, não teria o uso dessa expressão. Bom, o que é interessante é que a maior parte dos autores adventistas, como, por exemplo, Richard Davidson, eles vão defender uma divisão do verso 4 em duas partes. Qual o motivo? Eles vão se aliar, vejam, fundamentalistas, uma leitura fundamentalista da Bíblia, vão se aliar ao método histórico crítico, à alta crítica, à teoria das fontes, para demonstrar uma divisão no verso 2, 4, no verso 4 do capítulo 2. Por quê? Porque a expressão Toledote conferiria historicidade ao relato de Gênesis 1. Quando você desloca, essas são as gerações, capítulo 2, verso 4, para fazer parte do primeiro relato, você está argumentando, e eles argumentam, o Dr. Richard Davidson argumenta isso, e você confere historicidade ao relato de Gênesis 1. Portanto, o sábado é histórico, ele é um dia marcado histórico, o sétimo dia da criação. Usando o método histórico crítico, ele defende uma posição que condiz com a sua tradição religiosa. Então, ele se vale de métodos diatrônicos, sincrônicos, e qualquer método que estiver à disposição para defender a posição dele. Aqueles que entendem o sábado como vital em seu sistema de crenças, eles vão enxergar a narrativa de Gênesis e precisam enxergar a narrativa de Gênesis como uma verdade histórica. Para aqueles que não entendem o sábado como vital, ela pode ser simbólica ou ética e apontar para a necessidade do descanso e da regulação do trabalho e da graça de Deus. O fundamentalismo em cada um desses grupos se dá na busca por defender o seu sistema de crenças. O método usado não importa, desde que ele chegue à conclusão esperada. Nos dois grupos, a Bíblia será afirmada como autoridade e inerrante, mas a interpretação seguirá qualquer método para concluir inspirado pela sua própria tradição religiosa. Curiosamente, aqui é uma provocação que deixa alguns incomodados, em qualquer tradição religiosa cristã atual, a questão sexual em Gênesis 1 e 2 não é poética, não é mitológica, mas é científica e inegável. Como Deus não pode errar, a Bíblia também não pode errar. Portanto, a verdade indelével é que Deus criou macho e fêmea e isso é literal. A serpente é simbólica, mitológica, o pecado original é simbólico, mitológico, a narrativa é ética, mas a sexualidade em Gênesis 1 e 2 é literal. Isso é uma provocação. Gênesis 1 e 2 são textos alvos de uma intensa batalha interpretativa nas últimas décadas. Há uma tentativa constante dos fundamentalistas de harmonizar os textos e isso passa justamente pela ideia de inerrância. Apesar de haverem diferenças fundamentais, isso apontado por vários teólogos, e também haverem semelhanças muito interessantes no relato de Gênesis 1 e 2, eu aponto isso na minha tese, os dois relatos são vistos como o desdobramento um do outro. Então, Gênesis 2 é o desdobramento de Gênesis 1. porque não podem haver dois relatos conflitantes no texto bíblico. Diversos elementos externos ao texto são usados na interpretação fundamentalista para defender aspectos doutrinários de ambos. Eu vou mencionar dois, um deles muito importante para mim. Em Gênesis 1, quando nós usamos o método literário de interpretação, quando nós usamos a crítica da narrativa, pontuando os personagens, os verbos, pontuando o enredo, você nota que existe apenas dois personagens em Gênesis 1. Deus é o sujeito de todos os verbos, mas em um determinado momento existe um outro sujeito de verbo, ou seja, que é personificado, que é a terra. A terra é personificada e ela age. Deus fala, produz a frutos e o texto bíblico diz que a terra produziu frutos. Portanto, no método interpretativo da crítica da narrativa, quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem, ele só pode estar conversando com outro personagem que aparece em Gênesis 1, que é a terra. Mas, na leitura fundamentalista que precisa provar que existe uma trindade divina, aqui é Deus falando com o conselho divino, falando com, Deus falando com Cristo, falando com o Espírito Santo e tal, conversando entre eles e, portanto, criando o ser humano. Ignora-se que, em Gênesis capítulo 2, esse é um dos pontos de ligação, o homem é formado pelo sopro divino e pelo pó da terra. Então, o que importa não é o que diz o texto ou não é como o texto se desenrola, mas é o que a tradição diz. Um outro exemplo é uma possibilidade aventada por John Walton. Ah, só para terminar outro fato, eu fui acusado de heresia por colocar isso na minha tese. John Walton, ele, no livro dele, são dois livros, um que fala de Gênesis 1, o outro que fala de Gênesis 2 e a criação de Adão, ele estabelece uma ideia muito interessante de que, em Gênesis 1, Deus cria a humanidade, em Gênesis 2, Deus cria um arquétipo que seria Adão. E, por causa disso, ele basicamente quase foi demitido do Wheaton College e teve que se retratar, não tiraram o livro de circulação, mas ele teve que se retratar internamente para os seus pares, o que foi extremamente interessante. Bom, todos esses exemplos foram dados para apontar um aspecto que sempre me chamou a atenção, possivelmente porque, quando eu comecei a estudar sobre fundamentalismo, eu li dois livros de James Barr, um chamado Fundamentalismo e o outro Escapando do Fundamentalismo, que eu acho que todo biblista deveria ler. Basicamente, esses exemplos servem para apontar uma realidade, na minha opinião. Não há método e nem linha interpretativa clara no Fundamentalismo. Considerar que o Fundamentalismo se baseia numa leitura literal da Bíblia é perder de vista um aspecto vital do Fundamentalismo. Ele é um caminho para a manutenção de poder e não uma visão da Bíblia. Isso significa que o Fundamentalista vai se apropriar de qualquer leitura da Bíblia, seja literal ou não literal, e de qualquer método interpretativo, desde que o resultado seja a manutenção da tradição religiosa e das estruturas de poder. Não se trata de Bíblia, mas de doutrina que mantém o poder. Que mantém o poder. O Fundamentalismo vai ser literalista quando for bom para a tradição religiosa e vai ser não literalista quando for bom para a tradição religiosa. E a escatologia talvez seja o campo mais fértil para a gente observar isso. Basta ver as ginásticas que foram feitas no passado para encaixar a União Soviética, comunismo, etc. E depois observar a nova ginástica quando aconteceu o fim e o colapso da União Soviética e do comunismo no mundo. Ou, por exemplo, os atentados às Torres Gêmeas, como proliferaram interpretações acerca do que estava acontecendo. Ou o papel do islamismo dentro das profecias. Ou para encaixar candidatos. Fundamentalismo é, em última instância, a manutenção de poder. E esse é o samba de uma nota só. A Bíblia é só um meio, um instrumento para a manutenção de poder. E ela será literal quando servir a esse propósito, será simbólica, alegórica e não literal quando servir a esse propósito. A conservação das estruturas de poder ditará a interpretação do texto bíblico, que é inerrante quando é interpretado da única maneira correta, que é a minha e a da minha tradição religiosa. A ciência, qualquer ciência, só será veriboa se atender a esse pré-requisito. Senão, ela será comunista. Se esse for o caso, até pode haver leves modificações na interpretação clássica da Bíblia. Portanto, minha conclusão embrionária é que fundamentalismo é projeto de poder e de domínio e não se trata de Bíblia. Excelente, professor. Nossa gratidão, então, por essa exposição. E com certeza vai gerar muitos comentários depois. Vamos seguindo, então, com o Peterson. Peterson, Peterson que é professor doutor em teologia pela PUC São Paulo, pós-doutorando em ciência da religião também pela PUC e ele é doutorando em filosofia política pela Unifesp. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Bom, eu e o Edson temos uma origem comum e acabamos também dialogando bastante sobre essas questões e eu fiquei muito feliz de ouvir as suas colocações. Já serviram de gancho para várias coisas que eu vou falar e também já eliminaram algumas coisas que eu ia falar aqui por dois motivos. Porque já falou que eu iria falar e por outro motivo que me fez pensar diferente do que eu ia falar em algumas coisas aqui. Então, há de se pensar. Mas, eu vou falar sobre Bíblia também, sobre leitura bíblica e o uso da Bíblia na confecção do pensamento do que seria o pensamento da teologia do domínio, porque estamos nessa empreitada aqui como grupo tentando mapear o que é teologia do domínio e apresentar uma definição, uma circunscrição, se é que seja possível termos isso. Mas, estamos nesse intento. E, obviamente, se percebe que Bíblia é um fator central nesse momento em que se fala em teologia do domínio e que essa teologia do domínio tem a sua relação com política. A Bíblia está o tempo todo colocada aí. Então, já vou adiantar uma coisa que eu ia falar depois, já tomando o gancho do que o Edson falou. Eu resgato aqui o Rubem Alves, uma das, digamos assim, dos insights que o Rubem Alves teve no fim da década de 70 é de que a Bíblia é um artefato simbólico. Então, Bíblia como artefato simbólico. E o Edson bem demonstrou isso aqui, que não é um apreço pela Bíblia ou pelo que a Bíblia realmente diz ou o que ela realmente é, mas sim o que ela simboliza. e ela é um artefato que simboliza estar no controle, ter a razão. Então, é um artefato simbólico que é usado de fato para domínio, para manipulação, para legitimar discursos, para servir de fundamento retórico de discursos de dominação. Então, um discurso pode ter vários tipos de fundamentação retórica, pelo menos três aqui que me vem à mente. Um deles é o fundamento da autoridade que, de fato, é o que serve à Bíblia. Palavra de Deus inerrante, então, só de você dizer que isso é bíblico, eu lembrei que esses dias, esses dias não, então, ano passado eu fui para Curitiba, peguei um táxi e aí fui conversando com o taxista e ele era bem desses malucão e tinha um monte de argumento aí, político, mas no fim de todo o argumento dele, isso é bíblico. Então, o isso é bíblico já serve para legitimar o que ele está dizendo. Eu acho que o Rubem Alves, ele estava muito consciente e eu acho que, não sei, nessa época eu nasci nos anos 70 ainda, eu não lembro do que acontecia, mas eu acho que ele foi, ele viu o futuro, não sei se essa era uma questão já, digamos assim, visível, notória, nos anos 70, mas eu acho que ele enxergou e se ele enxergou isso lá, a situação que está hoje em dia é muito pior. Mas, esse detalhe que o Edson colocou, a Bíblia não é vista como ela realmente é. E eu vou partir então a minha fala desse ponto de vista, desse ponto aí, do que é a Bíblia, do que então realmente é a Bíblia, o que é a Bíblia. E, já que ele tratou da questão do surgimento dos métodos histórico-críticos em decorrência da reforma protestante, com o avanço da ciência, a busca por um método, eu poderia falar de espinosa aqui, mas aí isso não tomaria tempo, se o professor não desse, eu já vou desolhe e orar. Na aula, eu fui falar sobre o espinosa e aí me rendeu quase 50 minutos a mais de conversa. Mas o espinosa tem um papel muito importante aqui, isso aqui, em outro momento a gente poderia falar, mas nos anos, no século XX surge uma nova perspectiva de leitura bíblica, que é a perspectiva literária. E aí onde a gente pensa o que a Bíblia é, eu tomo aqui as palavras do Northrop Frye, que é um dos maiores estudiosos de literatura dos últimos tempos, e ele diz a Bíblia pode ser qualquer outra coisa, mas ela é literatura, não é mais do que uma obra literária. Então, a Bíblia é literatura, é uma literatura religiosa, ela é o livro sagrado, mas devemos entendê-la como tal. E aí existem meios, métodos de você ler e interpretar o que é literatura. E, obviamente, não vou entrar nesses pormenores, mas poderemos, entendendo a Bíblia como literatura, verificar a validade das ideias literalistas, que pensam que a Bíblia é um livro de história, um tratado de história, um tratado científico e tal. Existem elementos, referências à história, existem referências a questões científicas, mas em perspectiva literária, em perspectiva poética e assim por diante. E o Northrop Frye fala sobre um detalhe muito importante sobre essa questão da Bíblia ser literatura, porque isso remonta a um período da sabedoria humana pré-filosófico, no sentido que a gente compreende filosofia, pré-conceitual. e isso também outros autores falam a respeito da mitologia grega em si, de um período de uma transmissão de sabedoria, não pelo argumento, pelo conceito, pela sistematização de uma ideia, mas pela forma artística, contando-se uma história que você está transmitindo sabedoria. Em um dos cursos que eu fiz aqui na PUC-Rio sobre mitologia, o professor nos levou a perceber um equívoco, que muitas vezes, nas escolas de roteiro, eu ouvi isso lá na roteiraria, Jean-Pierre, que é meu parceiro lá de projetos cinematográficos, fizemos cursos de roteiro juntos, de que lá no período mitológico, eles usavam as narrativas para transmitir conceitos, para educar as pessoas. Então, lá na Grécia Antiga, vamos criar aqui uma história, uma mitologia, para podermos transmitir um conceito para as pessoas que não entenderiam de outra forma. Então, vamos contar essa história. Mas isso é um equívoco, porque contar a história não é uma forma de ensinar um conceito. Essa questão de contar a história é antes de ter conceito. Então, nós podemos anacronicamente pensar, não, se conta a história, é a maneira como se conta a história, as igrejas vão contar a história para a criancinha, para incutir, até conversando com a Cláudia esses dias, as historinhas são contadas para incutir conceitos nas crianças. Você conta a historinha, mas você já dá a moral da história, já explica, e aqui tem um conceito. Nada disso. tanto as narrativas bíblicas quanto a mitologia antiga, elas têm essa índole de transmissão, uma forma diferente de transmissão de sabedoria, que não necessariamente é conceitual. Ou é um pretexto, uma forma lúdica de se ensinar um conceito. E essa é uma coisa importante, porque o Northrop Schreiber falou o seguinte, a despeito do surgimento do pensamento conceitual, filosófico, dessa forma de sistematização que a gente pensa, as mitologias, as narrativas bíblicas, elas permaneceram formando o arcabouço imaginário de toda a civilização, sobretudo ocidental. e ele argumenta o seguinte, mesmo que você seja ateu, nunca tenha lido a Bíblia, mas se você assistiu desenho animado, você já tem um imaginário formado a partir dessas matrizes narrativas da Bíblia. Então, esse imaginário da Bíblia, principalmente no mundo ocidental, é muito importante na formação do imaginário das pessoas. O Richard Dawkins tem uma teoria chamada teoria memética de que, na verdade, o cérebro dos seres humanos, a nossa mente, é só um hospedeiro dessas narrativas. E as narrativas é que estão vivas, sendo transmitidas de geração em geração. Então, o nosso cérebro está hospedando a história, as narrativas. E não são conceitos, assim como existe a tradição filosófica, a gente não deve negar, mas são duas vias que estão percorrendo a humanidade. A via do pensamento filosófico, que é uma, digamos assim, uma maravilha da humanidade, que foi o surgimento da filosofia, essa forma racional de racionalizar, sistematizar, conceituar, mas nunca se perdeu na humanidade essa índole narrativa, essa índole do imaginário. Tanto é que até nos dias de hoje, se você vai e escuta uma aula, você vai e escuta uma aula fenomenal, o professor ensina conceitos fenomenais, você diz, nossa, que aula? Dias depois, você lembra que a aula foi boa. Mas se você não tomou nota, você não consegue reproduzir. Mas se você assistiu um filme, você sabe contar o filme. Então, isso é muito importante porque eu vou dizer agora em seguida. Eu vou dar uma pausa nessa questão porque ela vai ser retomada, porque agora eu vou entrar num outro aspecto do que nós estamos fazendo com o grupo. Nossa tentativa é de mapear o que é teologia do domínio, então, qual a relação da Bíblia com a teologia do domínio, então, a gente precisa entender o que é e como funciona a teologia do domínio. Então, o que a gente precisa entender nesse processo do que é teologia do domínio é que nós estamos tentando demonstrar como se constitui essa relação de uma teologia, de algo religioso, de um pensamento teológico religioso com aspirações políticas. Então, temos que entender o que é isso e por que isso funciona e como isso funciona e quais são os efeitos disso. O que é, o que existe, a gente já sabe o que existe. Tanto é que tivemos essa, digamos, a disposição, o interesse de mapear, tentar descobrir, porque é um fenômeno que está aí. Então, sabemos que existe. Por que existe? Por que existe a teologia do domínio? Existem objetivos e parece que o Edson já pontuou bastante aqui quando ele fala sobre os porquês da interpretação bíblica fundamentalista. Existem intenções de poder. Mas a minha grande pergunta é como isso funciona. como a religião é capturada e subjetivada. Como é que se dá esse processo? E aí, lá no doutorado em filosofia política, também estou investigando. Então, eu estou aqui no pós em ciência da religião e no doutorado com o mesmo objeto, olhando por ângulos diferentes. E lá, eu estou me valendo de uma... Eu preciso de um... Agora, eu vou voltando ao pensamento filosófico, a forma de explicar, de sistematizar. Eu preciso de um ferramental filosófico conceitual. Eu estou me valendo do Deleuze e Guattari com a ideia de captura e subjetivação do desejo. E eu já entendo que é isso que acontece com a teologia do domínio nessa relação em que o mundo evangélico, o evangelicalismo é parceiro de projetos políticos, geopolíticos e de políticas locais. Mas como que acontece essa aderência? Como é que um... digamos, uma ideologia partidária de uma extrema-direita, de um Trump, de um Bolsonaro, captura uma massa evangélica e a mobiliza? E a subjetiva mobilizando como se fosse uma máquina que vai agora reorientar o seu desejo para essa direção. Então, o ferramental do Deleuze me aponta para esse caminho. Existe um processo de captura, subjetivação e redefinição do desejo. É como se esse evangelicalismo ele passa por um filtro ele é capturado, transformado, subjetivado e ele fica acéfalo e alienado a respeito dele mesmo e ele passa agora a ser um algoritmo. Um algoritmo de produção. E ele toma esse desejo como se fosse dele. Essas aspirações de poder ele toma como se fosse dele. Como acontece isso? Qual é o gatilho? Onde que se pega? como é que ele é capturado? Materialmente falando, quais são os elementos para se convencer a esse evangelicalismo a participar desse projeto? Pois bem, voltemos então a... aqui eu queria falar sobre a teoria do high concept do high concept do Justin White que surge nos anos 80 no meio cinematográfico nos anos 70 aliás no meio cinematográfico como uma estratégia de manipulação de massas. Uma estratégia de implantação de ideias na cabeça das pessoas. É um período sobretudo no hemisfério norte de controle de narrativas acerca do que está acontecendo no mundo. que constitui a realidade. E existe com base nessas teorias um desejo de controlar o que as pessoas acreditam e nos seus ideais. E interessante que essas ideias elas dialogam muito com o conceito da teoria memética do Richard Dawkins. que não vou poder aprofundar aqui muitos aspectos mas se percebe que você não consegue implantar a ideia na mente de outra pessoa por via cognitivo no consciente. Porque a nossa mente é capaz de rastrear aquela ideia e descobrir que na sua origem aquela ideia não é nossa. aquela ideia alguém está tentando nos colocar uma ideia. Então não é por via de argumentação não é pela via da filosofia conceitual não é provando por A mais B. Você precisa driblar essa guarda essa vigilância do consciente da razão você precisa adentrar a um outro nível subconsciente da emoção e essa emoção barra a imaginação e você não deve pensar em implantar uma ideia que seja uma ideia mirabolante muito complicada sofisticada sofisticada você precisa trabalhar com algo simples que já esteja lá você não na verdade vai trazer um elemento externo para dentro do núcleo ali mesmo dentro da membrana existem elementos que podem ser trabalhados e esses elementos se tornam uma semente que cria uma ideia e cria na pessoa a ilusão de que a ideia é dela mesmo foi eu que pensei eu sempre pensei assim não poderia ter pensado diferente eu acredito nisso e aí nós estamos falando do que o Nordolf Frey falou já existe um imaginário no ocidente e esse imaginário é formado pelas narrativas e as narrativas bíblicas e toda toda essa esse sensorial imagético que existe está está dentro da nossa cabeça da sociedade sobretudo daqueles daquele segmento que mais lê de fato a bíblia que tem a bíblia como aí voltando ao que o Edson estava falando como elemento de verdade como de autoridade e assim por diante então dentro do âmbito da teologia do domínio eu imagino que há esse processo de implantação de uma ideia a partir desse imaginário que já está ali de coisas que já estão postas e existem na verdade são 11 passos mas uma teoria mas eu resumi e sintetizei em três para que você tenha sucesso na implantação da ideia na mente da outra pessoa lá dentro do imaginário dela com base nos medos nos receios nos preconceitos tudo que é gerado por esse imaginário você precisa gerar uma crise causar um medo um pavor até comentei na aula que a gente estava na semana passada tem um amigo que mora lá na Flórida ele é uma pessoa consciente uma pessoa que está estudando filosofia e ele é divorciado os filhos não são criados com ele são criados com a esposa então ele não tem muito acesso às crianças poucas vezes ele vê a esposa mora no norte dos Estados Unidos mas ele tem um medo da tal educação gay de que os filhos dele possam ser doutrinados pela sua cultura woke e quando se fala nesse nesse aspecto parece que quando a gente tem uma banheira a gente tira a tampa de lá e a água é a racionalidade parece que tudo some fica visceral a razão vai embora e ele já ele se transforma numa outra pessoa porque existe um medo criado ali e aí ele se remete a textos bíblicos sobre homossexualidade homossexualismo não sei mas ele se remete a isso e perde-se a razão e aí eu vejo que ali é um exemplo bem sucedido de como funciona a coisa então uma crise é gerada um medo um pavor é gerado ali a partir do que já está ali e o próximo passo é o tal do princípio da liberdade de ação você pôs a ideia na cabeça da pessoa através dessa essa sementinha através desse medo que é dessa crise que você gerou e aí você vai dizer que ela tem liberdade de ação de reagir contra isso e você sugestiona qual é a solução qual é a solução para a resolução o enfrentamento você se engajar em alguma coisa para enfrentar e a pessoa pensa que está agindo por liberdade de ação e aí se fala muito na questão da liberdade liberdade de expressão assim por diante então a falsa sensação de que essas ideias que ela está tendo os pensamentos que ela está tendo são delas porque ela leu a bíblia e ela racionalmente entendeu aquilo e ela está engajada por conta dessa clareza mental que ela tem sem perceber que ela foi induzida a isso e por fim existe o elemento da catarse as narrativas bíblicas sobretudo também a mitologia grega tem o elemento da catarse como um clímax esse momento de 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 se purgar purgar os defeitos os erros de vencer o misbehavior então há essa necessidade do personagem ter esse momento catártico de libertação esse momento em que ele purga ele se torna uma boa pessoa ele se transforma ele tem uma correção da vida dele e todo ser humano tem tem o seu fantasma todo ser humano tem as suas culpas a sua dor e a luz do imaginário bíblico ele precisa de salvação ele precisa de redenção então você precisa dar a essa pessoa uma oportunidade dela ter uma catarse dela purgar os seus defeitos seus erros e isso se dá no engajamento de se engajar numa missão num projeto de salvação de fazer o bem de ser o que é bom então basicamente a teoria se remete a a teoria descreve esses passos de como se implanta uma ideia e aí em sala de aula nós estudamos aquele livro template social do antigo testamento da landa copp e eu observo que o que está sendo feito que aquele o livro template social do antigo testamento é um basicamente um manual um livro que descreve como se pensa o que que é a teologia do domínio como os cristãos evangélicos sobretudo de matriz norte-americana devem fazer no mundo e o que ela está fazendo é isso pegando elementos do imaginário que já está aí está criando uma crise nós estamos ela fala nós estamos numa crise e ela gera uma 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 um desejo de engajamento e prepara ela está intencionando preparar os seus leitores a um momento catártico a se engajar nesse momento catártico e alguns elementos desse template social do antigo testamento me chamam a atenção porque o que que ela está argumentando grosso modo é de que por muito tempo os evangélicos se preocuparam com a dimensão espiritual com a salvação com as coisas do céu e rejeitaram as coisas do mundo e havia essa dicotomia entre as coisas as coisas do céu e as coisas do mundo e os evangélicos eles deixaram o mundo transcorrer de acordo com as suas próprias regras e focaram muito nas coisas do céu mas que os evangélicos por isso estão é em falta com Deus porque na verdade o que os evangélicos deveriam estar fazendo era discipular o mundo preparar o mundo para o reino de Deus e isso sim e isso envolve estar envolvido no que? em várias esferas da vida como economia como política e não envolvidos assumindo o poder e viabilizando sim nesse caso governos teocracias baseadas nas leis bíblicas e isso já eu vou tomar um exemplo é notório quando ela desloca da pessoa de Jesus para o livro de doutoronômio autoridade ela começa a analisar aquele a comissão evangélica que Jesus fala de por todo mundo pregando o evangelho e assim por diante fazendo discípulos de todas as nações na ótica dela a igreja evangélica vinha fazendo a primeira parte pregando o evangelho batizando gente a igreja crescendo mas a igreja não estava cumprindo seu papel social que era discipular as nações e que para isso então nós deveríamos nos voltar para o antigo testamento quando Moisés realmente monta monta o pensamento jurídico e estrutura a nação de Israel então que para essa tarefa não é o evangelho que nós devemos olhar nem Cristo é para o livro de doutoronome ali estão as leis que precisamos viabilizar que elas aconteçam e sejam colocadas em prática na sociedade na política então por isso que é uma teologia do domínio baseado também na leitura do dominar e a terra precisamos dominar o mundo precisamos dominar o mundo e o engajamento nessa dominação é corresponde a um evento catártico quem quem se engaja nisso luta contra o comunismo contra os LGBT então é um é um engajamento purgatório de doutrinar as nações e preparar o reino existem muitas nuances que poderiam ser faladas aqui a gente falou isso durante várias aulas mas eu queria tratar dessa questão do deslocamento por isso que eles se arrepiam todos se você falar que Jesus é a chave hermenêutica da bíblia porque Jesus ele é ele é anulado aqui e eu estava lendo recentemente tem em casa um livro da história do antissemitismo e verificando que um argumento que é legislador da retórica do discurso antissemita ao longo da história é que os judeus rejeitaram a Cristo não não tiveram como Messias mas se pensarmos pensarmos bem será que os evangélicos agora não estão também rejeitando a Cristo porque você você está você não está levando mais em conta a autoridade de Cristo você está dizendo que Jesus é uma é uma peça que é importante para você dar o start é como se fosse o o aperitivo mas a importância né o centro mais importante da Bíblia é a lei do antigo testamento e a implantação dessa lei corresponde então ao estabelecimento de teocracias teocracias cristãs é acharia cristã então é basicamente era isso que eu tinha para falar eu ia falar um pouco sobre a eleição de Israel só 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 esse ponto né então que a eleição de Israel no antigo testamento como reino de sacerdotes nação santa se torna o grande paradigma nós vimos agora no dia da marcha para Jesus o Tarcísio né discursando fazendo uma exegese do do texto de Êxodo 19 4 a 6 explicando que nós somos os escolhidos nós somos os escolhidos e sermos os escolhidos então nos coloca uma missão de vida dentro desse arcabouço desse imaginário é manipulado então o pensamento o desejo né nós somos capturados subjetivados e transformados em máquinas algoritmos então essa é o maquinário como funciona eu estou tentando com esse com esse estudo demonstrar como funciona como que se dá essa captura subjetivação e a bíblia nesse caso fornece a não a bíblia em si mas a perspectiva fundamentalista da bíblia fornece esse imaginário comum que estão ali uma bandeja com os elementos prontos para serem manipulados gerar crise capturar e subjetivar a mente das pessoas excelente então nosso agradecimento ao professor Peterson muito bom e agora nós vamos ouvir sobre a leitura cristofascista do poder com a professora Lair Alonso Arruda ela que é mãe de dois filhos é tão bom quando a gente pode falar um pouco também do nosso lugar ela que é graduada em teologia pela faculdade teológica batista em São Paulo ela é mestre doutora em ciências da religião pela PUC é autora de coleção de livros didáticos de ensino religioso pela editora FTD então muito bem-vinda e agora você tem meia hora então para a sua exposição boa tarde a todos obrigada pela oportunidade professor e pelo aprendizado aqui que privilégio estar nessa mesa aqui já aprendendo tanto com vocês nosso objetivo nesse estudo é conhecer o processo de ascensão de líderes políticos político-religiosos que se autoproclamam messias escolhido de Deus o termo aplicado a esse tipo de liderança tem sido denominado nos estudos de teologia de cristofascismo nós pretendemos aqui propor algumas alternativas para compreender uso político que esses líderes fazem dos textos sagrados da tradição religiosa qual é a questão que nós trazemos aqui esse nosso problema nasce de uma inquietação pessoal o fato de procurar sem encontrar embasamento racional no uso que os líderes políticos-religiosos fazem dos textos sagrados deveriam então encontrar resistência do público evangélico é historicamente como ouvimos bastante aqui conhecedor do texto sagrado mas não é isso que acontece por quê porque as massas evangélicas recebem essas referências sem ao menos questionar a interpretação que está sendo feita delas por exemplo alguns anos atrás uma celebridade do mundo gospel disse que comprou uma bota de couro de cobra porque ela ia para um trabalho missionário e ela precisava então pisar a cabeça da serpente a hipótese que eu proponho é que o motivo para que os textos citados encontrem aderência no público evangélico como a gente ouviu do Peterson é que a hermenêutica desse líder político não está colocada nos textos nem na tradição mas na experiência do líder e essa é a minha proposta aqui para vocês me ajudarem a pensar por sua vez a experiência do líder se espelha na experiência da sua audiência em um processo em que tudo se transforma em espetáculo troca-se portanto o debate intelectual ponderado ancorado em textos por uma experiência sensorial imediata a hermenêutica é deslocada então do texto para a experiência vamos a um exemplo quantas mulheres no Brasil evangélicas oram pelos seus maridos procura um grupo de oração aconselhamento pastoral tem um filme norte-americano que reflete bem essa experiência comum no universo feminino evangélico especialmente pentecostal quarto de guerra a protagonista tem uma fala que ela diz assim o seu marido não é o seu inimigo por mais que ele te traia bata ou roube você não o seu trabalho não é transformar o seu marido isso é para Deus o seu trabalho é amar o seu marido respeitá-lo e orar por ele e essa é de fato a experiência de muitas mulheres brasileiras então num certo dia uma mulher brasileira evangélica vê uma primeira dama ajoelhada orando sobre a cadeira que seu marido ocupa no cargo mais alto do país essa mulher vê a primeira dama em vigília de oração um grupo de outras pessoas de irmãos bíblia na mão cantando orando expulsando demônios a aderência que o Peterson nos falou é imediata então voltando aqui ao nosso objetivo para entendermos o uso político que se faz dos textos religiosos por um líder cristo-fascista nós vamos começar por entender o termo cristo-fascismo sua origem e características que esse fenômeno pretende abranger o termo cristo-fascismo foi cunhado em 1970 por uma teóloga e mística alemã Dorothy Sully o misticismo teológico de Sully se desenvolve em torno da cruz como símbolo máximo da humanidade de Jesus e da identificação com o sofrimento dos marginalizados da sociedade de todos os tempos muito influenciada então pela teologia da libertação Sully propôs uma junção entre cristianismo e fascismo criando um termo para designar os movimentos do cristianismo que fazem uso da religião cristã com propósitos políticos totalitaristas e supremacistas o termo é claro pejorativo foi cunhado como crítica ao apoio que as lideranças cristãs no protestantismo alemão e estadunidense davam a esses movimentos no nosso percurso de hoje então vamos desenvolver aqui um diálogo para entender esse termo em três momentos o primeiro momento vamos entender aqui o que é o messianismo no segundo vamos pensar a abrangência do cristofascismo e no terceiro naquilo que a gente está propondo aqui a gente vai observar três categorias que fazem aderir esse público evangélico ao uso político dos textos pelo líder cristofascista vamos ao primeiro momento messianismo a construção de um imaginário popular a palavra messias tem origem no judaísmo e designa dentre muitos outros usos o ritual de ungir as pessoas com azeite para legitimar o seu papel em funções como sacerdócio profecia o governo de um rei no curso da história judaica nossa falo isso com cuidado as autoridades o termo emergiu de um complexo de ideias e expectativas e uma atitude em relação ao processo histórico e ao futuro que tomou emprestado ele tomou emprestado do vocabulário político religioso e ritual nacional do reino israelita significa o ungido o redentor definitivo o esperado rei da casa de davi que salvaria israel da servidão ao estrangeiro e restauraria as glórias da idade de ouro no brasil o sentimento messiânico gradativamente se desenvolveu desde o protestantismo que se estabeleceu em terras brasileiras no meio do século 19 ali vigorava o catolicismo romano como religião oficial e hegemônica e aí vem vindo esse desenvolvimento do sentimento messiânico até os dias de hoje contexto atual onde nós temos a teologia do domínio vamos tentar delinear brevemente aqui o sentimento messiânico no protestantismo brasileiro quando chegou ao Brasil o protestantismo encontrou um cenário em que os indivíduos não eram reconhecidos nem religiosamente nem no âmbito civil havia dificuldade para registrar um filho para realizar um casamento para enterrar um parente morto para realizar cultos então ali começa um sentimento aliás ressentimento por esse preconceito de ser tratado como uma religião pagã herética inferior abrindo aqui uma breve sessão memórias da infância devo isso aqui ao professor Enio sou filha de um pai evangélico batista e uma mãe católica eu lembro de um relato da minha avó materna dizia ela que quando meus pais decidiram se casar lá pela década de 60 meu avô espanhol católico turrão se negou a entrar na igreja dos quebra-santo como ele se reveria aos protestantes meu pai era batista dizia que somente se casaria se fosse na igreja batista meu avô então propôs uma negociação casamento seria na igreja protestante dos quebra-santo mas os filhos teriam que ser batizados na igreja católica para não ser pagão meu pai diz que nem casaria na igreja católica nem batizaria os filhos eles que ficassem pagãos até decidir batista que fossem pagãos no dia do casamento minha mãe noiva já diante do impasse foi preciso a intervenção da minha avó para acabar com a teimosice disse ela que meu avô ajeitasse a gravata e fosse levar a filha que não poderia subir sozinha ao altar como se não tivesse pai ainda que fosse o altar de uma igreja de quebra fechamos a sessão memória o ressentimento de uma posição minoritária e marginalizada preconceito popularizado e estereótipo de inferioridade intelectual dos evangelhos foram alimentando um desejo de ocupar um lugar de reconhecimento político e social no espaço público estou citando Peterson o texto sagrado na expressão do salmista feliz é a nação cujo Deus é o Senhor de salmo 33 contribuiu para a criação desse imaginário em que a nação brasileira seria abençoada se todos em especial o presidente se tornasse evangélico era o sentimento messiânico em gestação segundo momento aqui do nosso estudo cristofascismo o líder cristofascista e suas leituras do poder então nós vimos assim a preparação de um terreno eu estou aqui me valendo do Robert Paxton que diz que para iniciar o processo de formação de regimes fascistas é preciso mais do que o líder carismático é preciso uma predisposição anterior ao fascismo uma expectativa pelo Deus que está no controle da história que o salvador da pátria desponta como um rei vitorioso e ao qual as massas ansiosas ganham poder por meio de uma servidão servidão voluntária o messianismo como expectativa popular como a gente viu é exatamente essa predisposição anterior ao surgimento do líder para o Robert Paxton o autor Anatomia do Fascismo o que define a natureza do fascismo são as paixões e emoções subterrâneas um estado de espírito que mobiliza as massas de uma determinada cultura nacional e religiosa ele nomeia aqui ele cita nove paixões vou falar rápido elas desencadeiam uma lava emocional que lança então fundações do fascismo são elas primeiro o sentimento de uma crise catastrófica além do alcance das soluções tradicionais segundo primazia de um grupo ao qual os indivíduos devem estar subordinados terceiro a crença de que o grupo é uma vítima o que justifica qualquer tipo de ação quarto o pavor de decadência da decadência do grupo sob os efeitos da modernidade ou do individualismo ou do conflito de classes especialmente também da ameaça estrangeira do comunismo o que for quinto a necessidade de purificação da comunidade sexto a necessidade da autoridade de líderes naturais homens sétimo a superioridade das instituições não peraí vou começar de novo superioridade das intuições instintivas desses líderes acima da razão é como se ele tivesse uma cartinha na manga não, ele sabe o que está fazendo oitavo a exaltação da violência para o êxito do grupo e nono o direito de dominar os demais sem limitações de qualquer natureza estudando aqui a personalidade autoritária Adorno vai descrever para nós os indivíduos com tendências fascistas suas insinuações vou citando aqui abrindo aspas suas insinuações mais ou menos enigmáticas frequentemente revelam uma espécie de orgulho sinistro eles falam como se conhecessem e tivessem resolvido um enigma ainda não resolvido pela humanidade não importa com que frequência sua solução já tenha sido expressa eles apontam literal ou figurativamente seu dedo indicador às vezes com um sorriso de indulgência superior sabem a resposta de tudo e apresentam aos seus parceiros de discussão a segurança absoluta daqueles que cortaram os contatos através dos quais qualquer modificação de sua fórmula poderia ocorrer esse é o fascismo quando a gente junta então a ideia do que é o fascismo com o cristianismo nós temos mais alguns desdobramentos primeiro a apropriação de uma teologia fundamentalista por um governo autoritário que resulta em práticas de desprezo pelos pobres e grupos minoritários segundo a defesa de uma pauta de costumes que coloca a família tradicional idealizada pela tradição cristã como modelo social terceiro uma leitura cristológica dos textos sagrados pela ótica do triunfalismo religioso que negligenciam a humanidade de Cristo exaltando a divindade o poder e o domínio do reino de Deus delegado à igreja cristã para o comando de todas as áreas e setores da vida social o foco da leitura cristofascista do poder toma como referência o conceito de uma guerra santa extraído do antigo testamento ideia que vai evoluindo para a de batalha espiritual desde os anos 80 1980 outra influência poderosa também nos espaços públicos foi a teologia da prosperidade que recrudeceu a reivindicação do direito à riqueza em vez de concentrar esforço para reduzir a desigualdade e a pobreza bem o líder totalitário assim assume para si a função de trazer essa segurança e a garantia de que sob seu governo nenhuma dessas ameaças à vida social abalará o equilíbrio necessário para estabilizar a sociedade em decadência nosso terceiro momento e é onde se encontram as nossas postulações aqui o que eu proponho e proponho a defender esse processo que ocorre a aderência entre a expectativa messiânica e o líder cristofascista vou sugerir aqui três categorias a experiência a estetização e o espelhamento da política comecei aqui a nossa conversa afirmando afirmando que a ascensão de líderes político-religiosos cristofascistas acontece por meio de discursos que se utilizam dos textos sagrados em uma perspectiva hermenêutica própria transporta transpostas dos textos para as experiências pessoais ou coletivas do seu líder e dos seus seguidores então o que estamos chamando de uma hermenêutica se assim me permitem das experiências a nossa hipótese lembrando é que a hermenêutica não está colocada nos textos nem na tradição mas na experiência do líder que por sua vez espelha a experiência da sua audiência eu desenvolvo esse raciocínio a partir dos ensaios de Walter Benjamin a obra de arte na era da reprodutividade técnica experiência pobreza e vários outros de forma sucinta vamos ao início do raciocínio me acompanha aqui gente Benjamin toma emprestada uma hipótese freudiana na obra Para Além do Princípio do Prazer que Freud analisa os traumas causados pelas experiências da guerra para os soldados no campo de batalha então Benjamin trabalha a ideia de que a vida moderna tem essa mesma intensidade do campo de batalha o desenvolvimento das grandes metrópoles sua movimentação febril tráfico intenso trabalho cansaço excessivos provocam no indivíduo moderno um acúmulo de estímulos exteriores todas essas energias acumuladas se tornam ameaçadoras ao aparato psíquico e perceptivo da pessoa o provoca um choque no consciente a consciência precisa se proteger desse choque para evitar o trauma pois bem Benjamin postula que a norma da vida moderna se traduz em um contínuo excesso de estímulos que funcionam como os impulsos de choque de um campo de batalha a partir daí ele desenvolve a ideia de que a experiência humana passa a viver um empobrecimento não apenas na área privada mas em experiências da humanidade em geral segue o curso em direção a uma nova barbárie a guerra resulta na guerra cujo exemplo mais intenso podemos observar no fluxo que levou a duas guerras mundiais segundo ele o que as pessoas aspiram não é por novas experiências mas libertar-se de todas elas tão cansados exaustos de serem devorados pela cultura que projeta tudo para um plano grandioso ao cansaço diz ele segue-se o sonho e não é raro que o sonho compense a tristeza e o desânimo do dia realizando a existência inteiramente simples e absolutamente grandiosa que não pode ser realizada durante o dia por falta de forças a experiência é empobrecida diz Benjamin anestesiada entorpecida pensemos então na experiência religiosa aquilo que se vê se ouve que se toca que se cheira e mesmo que se degusta é interpretado em muitas tradições religiosas como forma de experiência que permite o contato com a dimensão divina nenhuma religião prescinde mesmo as de tendências mais racionalizantes como o protestantismo prescindem por completo da mediação sensorial da experiência do divino continuem comigo vamos entender a natureza da experiência conhecendo então um conceito de estetização a estetização da política a estética nasce como um discurso do corpo como uma experiência uma experiência sensória corpórea portanto ela guarda traços incivilizados e incivilizáveis Susan Buckmore comenta esse texto de Benjamin sobre o locus onde a experiência acontece é o âmbito dos sentidos é um sistema que a autora denomina como sistema sinestésico o sistema sinestésico que a rigor cumpre a função de perceber os sentidos também é posicionado para repelir os estímulos a fim de proteger a psique do choque com excesso de percepções lembra do soldado que volta do campo da batalha então como resultado o sistema inverte seu papel em vez de sentir ele entorpece para proteger a psique sua meta então é entorpecer o organismo embotar os sentidos reprimir a memória o sistema cognitivo de sinestesia torna-se antes de anestesia continuamos com Susan Bookmore dizendo que os sentidos humanos assim paralisam a imaginação isolam a percepção das experiências e substituem pela resposta condicionada aprendizagem pelo exercício habilidade pela repetição criam uma embriaguez de sentidos que entra no campo do entretenimento constituindo uma massa indiferenciada potencialmente perigosa um corpo coletivo que precisa ser controlado e moldado de forma significativa essa massa pode se tornar assim facilmente moldada pelo líder cristofascista o Robert Paxton que a gente citou um pouquinho antes ele referencia esse mesmo pensamento do Benjamin sendo que o líder ele queria levar o povo a um campo mais elevado da política o calor de pertencer a uma raça agora plenamente consciente de sua identidade seu destino histórico e de poder o entusiasmo de participar de uma vasta empreitada coletiva a gratificação de se deixar submergir numa onda de sentimentos coletivos a emoção do domínio acontece assim que a política se torna estética espetáculo vestir as cores das bandeiras da bandeira lotar a avenida paulista aplaudir as bandas gospel os discursos inflamados nos trios elétricos não há o que pensar não há o que analisar não há o que criar não há o que experienciar apenas reproduzir via redes sociais as experiências que não são suas próprias são do líder religioso segunda categoria espelhamento conta-se que Hitler ensaiava no espelho as posições e expressões faciais que usaria para dar força imagética aos seus discursos o público via na face do líder o espelhamento de suas angústias e sofrimentos do medo do medo de ser levado pelo pelo ralo no processo de estetização da política onde a política se torna espetáculo e a experiência própria é empobrecida pelo excesso de estímulos a identificação do líder com os maiores ressentimentos e medos do povo faz espelhar aquele que sofre com eles e está disposto a salvá-los do sofrimento acontece assim um engajamento automático instantâneo é a mulher que sofre pelo marido quando vê a primeira dama orando como ela é o povo massacrado pelas dívidas com dinheiro contado para pagar os boletos sem tempo para o lazer que se espelha na alegria do líder andando de jet ski tão forte másculo e ao mesmo tempo tão autêntico espontâneo comendo churrasco com os amigos disposto a dar a sua vida em sacrifício pelo bem da nação ele conseguiu chegar naquele lugar eu gostaria de chegar lá espelhamento como aprendemos agora há pouco acontece uma captura obrigado de elementos básicos do cristianismo evangélico a bíblia a pauta moral a guerra espiritual esses elementos são ressignificados sobre outra configuração a teologia do domínio então o discurso político captura e recontextualiza as incertezas religiosas dessa massa evangélica fazendo com que seja um reflexo das aspirações do líder concluindo concluindo aqui vimos duas categorias para entender essa hermenêutica dos textos transporta transposta para dar experiência a estetização como espetáculo político e o espelhamento então nós concluímos destacando que ao testemunho de uma experiência não cabe questionamento por isso a experiência religiosa é um dos fenômenos mais complexos de ser estudado cientificamente e por isso a leitura cristofascista do poder revela uma face perversa ao descartar os textos e fundamentar sua retórica sobre a experiência do líder ela se afasta sim da experiência religiosa autêntica aquela subjetiva pessoal relatada pelo testemunho de fé legítimo quando a experiência do líder ela se encontra com a experiência do fiel e se transforma na imposição de uma religião em modelo único para toda a sociedade eu escrevi assim se o tempo estiver estourado parar aqui está estourado em quatro minutos vamos permitam-me um rápido em curso teológico insider êmico a grande comissão como é chamado o envio dos seguidores de jesus a tarefa de evangelizar as nações mateus 28 é antes uma tarefa de testemunhar uma experiência uma experiência do divino que vai na contramão do poder de dominar as nações com a imposição de uma cristianização forçada foi na força do testemunho pessoal que os apóstolos explicaram a missão dada a eles conforme o registro de atos dos apóstolos benjamin identifica-se compartilhar de uma experiência vivida como a faculdade humana de intercambiar experiências então eu queria encerrar com uma parábola e um desafio do benjamin no ensaio aqui experiência e pobreza cito em nossos livros de leitura havia a parábola de um velho que no leito de morte revela a seus filhos a existência de um tesouro oculto em seus vinheiros bastava desenterrá-lo os filhos cavam mas não descobrem qualquer vestígio do tesouro com a chegada do outono porém as vinhas produzem mais do que qualquer outra da região só então eles compreenderam que o pai lhes havia transmitido uma certa experiência a felicidade não está no ouro mas no trabalho duro sabia-se também exatamente o que era a experiência ela sempre fora comunicada pelos mais velhos aos mais jovens de forma concisa com a autoridade da velhice em provérbios de forma prolixa com a sua loucoacidade em histórias às vezes como narrativas de países longínquos diante da lareira contada filhos e netos o que foi feito de tudo isso quem encontra ainda pessoas que saibam narrar algo direito que morimbundos dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como um anel de geração em geração quem é ajudado hoje por um provérbio provérbio oportuno quem tentará sequer lidar com a juventude invocando sua experiência obrigada gente muito bem nossa gratidão também a professora Aglaí por essa exposição e nós estamos falando aqui de engajamentos vamos pensando nós temos engajamentos virtuais e engajamentos no campo evangélico político como essa linguagem é tão atual e como nós temos aí vários aspectos de fato para buscar essa perspectiva da teologia do domínio que está em questão então nesse ciclo de debate nós podemos abrir agora não é professor para as perguntas isso ótimo muito bem então se alguém tiver alguma questão comentário eu vou posso me retirar para levar o microfone pode ser tá pronto ali é o engajamento da turma boa tarde a todas e todos eu sou Cristiane eu sou doutoranda em ciências da religião pela universidade metodista sou filha dessa casa também meu mestrado foi aqui em ciência da religião aqui na PUC São Paulo sou psicóloga também e eu tenho uma pergunta para a professora e veio muito na cabeça a questão do oprimido se tornando opressor quando a gente fala sobre os evangélicos no início terem ali uma marginalização um descrédito e agora de repente eles tomando o poder e indo para cima com toda essa questão da teologia do domínio será que a gente pode pensar um pouco nisso do oprimido se tornando opressor e será que isso também não é fruto da nossa sociedade a gente está vivendo essa experiência de observar essa teologia do domínio acontecendo na nossa realidade será que também a gente não produziu isso em algum momento da história queria queria ouvir um pouquinho mais sobre isso podemos deixar mais uma mais três mais duas questões então depois a mesa responde boa tarde parabéns pelas palestras meu nome é Gedeon soube aqui da casa tenho doutorado aqui com Edim estudando pentecostalismo e assim apesar do protestantismo ser caracterizado pelo sectarismo pelo divisionismo parece que a gente tem uma nova hegemonia e eu vou fazer o papel do advogado do diabo que deu no início ok eu sei que a mesa é composta por protestante eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui e dizer o seguinte enquanto esse país foi terrivelmente católico parece que não era problema agora que ele está terrivelmente evangélico aí o mundo está se acabando parece que o grande problema são os pentecostais chegando no poder o que que os os pentecostais e o que que os protestantes estão fazendo diferente do que a igreja católica fez a vida toda teologia do domínio não precisaria ter inclusive uma raiz da teologia do domínio anacronismo à parte na teologia da colonização quer dizer instrumentalização do poder impulsão de teologia moral e uma série de coisas que eu particularmente como o evangelho pentecostal isso um horror aqui com todo meu passionalismo de evangélico pentecostal eu acho isso patético mas por outro lado a pergunta é que diferença está sendo anacronismo à parte qual é a diferença dos pentecostais e dos protestantes com essa teologia do que a igreja católica fez a vida toda mais alguém então podemos devolver para a mesa enquanto o professor chega acho que você pode começar obrigada aí pela pergunta mas acho que você acerta em cheio a questão do oprimido que se torna opressor é o ressentimento quando eu chegar lá eu vou é isso que eu quero fazer a gente ouve às vezes na mesa do almoço se eu estivesse no lugar dele eu faria a mesma coisa qual é o que eu vou aproveitar se eu estou lá eu vou aproveitar sabe então assim em todos os níveis da sociedade eu acho que não é só na questão política eu acho que é é um jeito de pensar que acaba a gente construindo uma maneira de pensar sim mas de inverter o jogo né mas é isso acho que você acerta nessa nessa percepção de que são e aí pensando aqui no Gideon qual é a diferença a diferença é que somos todos humanos e aquele que está no poder vai vai querer dar as cartas né qual é a diferença entre o evangélico o que o evangélico faz e o que o católico fez é que somos todos gente e aí trazendo aqui a minha a minha reflexão do ponto de vista da teologia que eu acho super importante ela entrar em pauta né é é é perceber de fato os discursos é encontrar nesses discursos é onde está a coerência deles onde está é fazer com que essas 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 falas não sejam falas de poder mas encontrar ali de fato onde é que está a legitimidade da religião da espiritualidade dessa dimensão espiritual que todos nós temos e como é que ela nos confronta com os aspectos que nos fazem é ter essa tendência para o poder para sabe vamos encontrar de novo nos textos esses caminhos são tradições milenares são são a experiência humana de vida sobre a face da terra que nos ensina a ser gente e gente melhor uns para os outros uns para com os outros a gente precisa se deixar é ensinar né ser aprender o que a trajetória humana nos lega em seus textos sagrados eu acho que é essa a nossa a nossa preocupação a nossa intenção porque se se formos nos deixar nos entregar as nossas tendências naturais né a gente vai se matar uns aos outros vai ser a barbárie mesmo temos que aprender com os antigos é que como você vai pegar a pergunta por tabela então eu vou responder é Gideon muito obrigado pela pergunta é oportunizou aqui eu explicar algo que eu não tive tempo né de falar mas minha perspectiva é que teologia do poder não é uma invenção inédita não é o inédito agora não estão inventando a teologia do poder o que está se fazendo é uma versão atual da teologia do poder então mas teologia do poder nós vamos ver por exemplo dentro da própria bíblia por exemplo é o que a gente pensa imagina que eleição de israel né antes da eleição de israel da promessa abrahâmica né você vai ser pai de uma grande nação não está apenas o aspecto dele ser um líder político mas está envolvido nesse pai de uma grande nação dinheiro riqueza né então esse elemento de riqueza está junto com o poder o tempo todo se nós pensarmos então na liderança religiosa dos dias de jesus é existia uma teologia que dava manutenção a um determinado poder por exemplo tínhamos lá os pecadores lá que os aleijados os coxos os que pediam esmolas na porta do tempo qual que era a teologia ah esse está assim porque ele pecou o pai dele pecou está em pecado e dentro dessa dessa teologia do domínio aí dessa hermenêutica do antigo testamento sempre tem esse medo do pecado da impureza e tal isso que que gera a desgraça gera a pobreza a miséria então a riqueza associada e a a prosperidade associada a benção de deus e de estar digamos assim cumprindo e os aspectos legais e assim por diante da lei e a transgressão a imoralidade o que é daí tem uma seletividade também quais são pecados piores ou inferiores e se justifica porque se sabe que os os líderes religiosos de jesus gozavam de regalias de roma então era manter a população tranquila e calma sem se rebelar contra a roma garantir a manutenção então vamos dizer que é pecado então a culpa é sua então não é roma que está culpado isso faz um paralelo com o que a teologia do domínio hoje com esse viés neocapitalista esse capitalismo neoliberal que tem como característica causar manipular a angústia das pessoas causar competição e destruir os laços comunitários onde se se põe na cabeça das pessoas que se você está passando por problemas financeiros você está com dificuldades isso é isso é fracasso pessoal você é um loser e se você está angustiado porque está perdendo do mercado você não é competitivo você vai tomar remédio mas é porque seu corpo não está aguentando então existe essa essa característica de você é massacrar psicologicamente você inferiorizar é baseado numa numa leitura teológica ou uma teologia de mercado é comum então o que acontece hoje a gente verifica dentro do próprio contexto bíblico nessa questão pecador e o loser para legitimar o poder não é novo não é uma mas existe agora esse elemento do capitalismo neoliberal está também como ingrediente funcionando aí nesse processo eu peguei a pergunta que eu tive no banheiro rapidinho café né então café e água mas assim sempre existiu quando você olha por exemplo tem um historiador chamado Ibram Shend né Zend e tal não sei como é que ele é esse x aí ele é americano com origens africanas e ele ele escreveu uma obra fenomenal chamada Stamped Selados alguma coisa desse tipo em que ele fala do uso de como é que esse racismo que a gente experimenta hoje nas Américas como é que ele surge fortemente na Europa Católica né nos países Portugal e Espanha principalmente então ele vai mostrar por documentos históricos que a interpretação bíblica da escravidão dos povos negros ela foi encomendada nós precisamos de massa de trabalho onde é que a gente vai encontrar isso poxa tem uns africanos ali pois é então vamos criar uma teologia para justificar isso então eles são demoníacos eles são sujos eles são sexualizados demais e tal os traços deles aí a marca de Kahn é o pecado de Kahn é a marca de Kahn é o pecado de Kahn tá tudo relacionado aos povos africanos e aí ele mostra como isso foi uma teologia encomendada né então é sempre assim por quê? porque a bíblia é sempre arma o texto sagrado é sempre arma né vai ser sempre utilizado para a manutenção do poder ou para o projeto de poder e aí as razões disso eu acho que são razões psicológicas emocionais e tal que a gente pode subjetivas que a gente pode trabalhar aqui mas no fundo é isso hoje é desse jeito no passado foi assim e mais no passado ainda também era assim se você pegar esdras e nemias o que esdras e nemias fazem? não é o seguinte expulsa as esposas caranitas vamos purificar a nossa religião e tal e vamos construir leis ao redor da lei para impedir que o povo quebre a lei e tal e a gente vai dizer o que pode e o que não pode e a gente sabe que o farisaísmo e depois o futuro rabinismo começa ali depois de Cristo e tal começa com esdras e nemias com as reformas que eles vão fazer então a bíblia no final é sempre uma arma para legitimar o poder para legitimar a economia para legitimar um monte de coisa então nada novo debaixo do céu isso então nós agradecemos essa primeira rodada e temos ainda mais alguns minutos se alguém tiver alguma pergunta um comentário pronto Obrigada por a apresentação eu devo falar um portuñol falo tranquilo é uma pergunta para todos é uma curiosidade mas também um elemento muito importante que eu acho preocupante também são três coisas a primeira na perspectiva de vocês por que pensam que na opinião pública e nas narrativas mais atuales que se encontram nos 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 estes discursos colindam tão bem com as teorias conspiratórias e também com uma perspectiva anticientífica não diria anticientífica mas mas uma perspectiva fora dos discursos que vêm de voceros de poder e como uma desconfiança com o que representa a autoridade e isto se mexe muito bem com este tipo de fenômenos a segunda a segunda se não sei confia em ignorância com o tema das personalidades religiosas que se devolvem autoridades em os ambientes mais populares mas cada vez mais estas figuras são homens de poder exitosos tudo está bem eu tenho a receta e queria saber se na perspectiva de vocês há uma mutação talvez em estes representantes religiosos que também se mostram como sujeitos exitosos efectivos da sociedade mas também como um pouco um pouco do discurso dominante e finalmente só por uma dúvida que tenho se podiam vocês profundizar um pouco mais em como Jesus está volvendo uma espécie de significante vazio no em em esta en esta en estos discursos Jesus é a resposta mas ao mesmo tempo não há um verdadeiro diálogo com as ensinanças ou as parábolas ou a figura de Jesus como um ente activo na Bíblia é eu começo esse anticientificismo ele é pontual sempre então ele é o início como eu falei ele é o início é novo é científico não peraí vamos ver isso daqui agora se se corrobora se coaduna com o que a gente já sabe aí não então tudo bem tem um achado arqueológico que mostra que é possível que as muralhas de Jericó realmente tenham caído tenham ruído ah não então essa arqueologia é boa ah não mas a gente tem outros achados que mostram que nunca caiu muralha nenhuma isso daqui é má ciência então é seletivo esse anticientificismo ele é seletivo então o que vai acontecer que você você é uma coisa que todos nós a gente pode experimentar na academia um monte de gente religiosa fundamentalista busca diplomas então ah não eu sou doutor em neurociência eu sou doutor em biologia eu sou doutor em micro não sei o que lá eu sou doutor em engenharia nuclear não e a bíblia está certa que bíblia é essa que está certa não é realmente o carbono 14 corrobora os achados a bíblia tem 6 mil anos quer dizer a vida tem 6 mil anos como diz a bíblia porque eu sou doutor em microbiologia pela universidade federal de não sei aonde entendeu então você tem essa seletividade científica eu não diria que é um anticientificismo mas é uma seletividade científica tá certa ciência é boa e certa ciência é má e aí eu acho que tem esse fenômeno do nós versus eles que entra sempre é um conteúdo emocional entra sempre esse nós versus eles e aí eu faço um parêntese que é um estudo que eu acho maravilhoso e foi minha esposa que me mostrou porque ela é socióloga aí é Norbert Elias os estabelecidos os outsiders então Norbert Elias os estabelecidos os outsiders vai mostrar o seguinte numa sociedade em que todos são iguais tem o mesmo emprego a mesma religião a mesma etnia não sei o que lá vai ganhar a mesma coisa e tal você vai estabelecer diferenças e nesse caso dessa comunidade que ele estudou são os que chegaram antes e os que chegaram depois os que chegaram antes são os estabelecidos os que chegaram depois são os outsiders e como é que vai ser o tratamento entre eles disputa de poder o sonho dos outsiders é ser os estabelecidos e o sonho dos 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 estabelecidos é acabar com os outsiders ok e isso vai funcionar em toda e qualquer dinâmica social e aí ele vai a introdução é fenomenal o resto do livro é meio cansativo mas enfim ele vai o resto do livro é mostrando como ele chega a aquelas conclusões a introdução é um panorama geral então ele vai dizer o seguinte os estabelecidos dizem que os outsiders são sujos animalizam os outsiders criam nomes pejorativos ratos e não sei o que lá e tal e na época que ele escreveu ele mostrou olha o Nazir não fez exatamente isso e na verdade toda dinâmica de poder faz exatamente isso sempre então o comunismo o capitalismo vai olhar como os comunistas são sujos são sexualmente isso e aquilo transmitem doenças e tal vabapá e comem criancinha e aí os hereges protestantes no início do rompimento com a igreja são sujos sexualmente isso e tal e tal vabapá aí depois os protestantes vão dizer os católicos são sujos são isso você entendeu então você vai ter sempre essa dinâmica funcionando as teorias conspiratórias quando você olha para a própria bíblia faz parte da profecia então você pega Isaías você pega Jeremias você pega Ezequiel você lê Ezequiel é loucura você imagina você judeu na época de Ezequiel lendo o manuscrito Ezequiel o templo as imagens é asa para lá é asa para cá é o trono com mil rodas não sei o que lá é uma doideira entendeu e aí você vai criar teorias e tal e na época de Jesus a galera tinha um monte de teorias sobre como as coisas iam ser então faz parte da natureza da interpretação bíblica e é por isso que a gente é tão suscetível porque essas teorias da conspiração elas são interessantes agora sobre essa teologia do domínio que você falou de Jesus diz o seguinte a cruz é menosprezada é como eu acho que o Peterson falou eu acho que foi o Peterson que falou falou assim Jesus é o aperitivo o Jesus da cruz é o que o que atrai as pessoas mas o que eu prego é a volta de Jesus é o reino de Jesus então não é o Jesus crucificado é o Jesus que volta em glória é o reino dele então quando alguém começa a pregar muito ah Jesus no sermão do monte fala aí pessoal isso daí passou agora é Jesus que vai voltar e quando ele voltar é o cetro na mão vai matar a galera vai matar todo mundo domina e vai estabelecer o reino aí você começa a olhar para os clássicos cristãos aí você fala opa agostinho a pedra cortada sem mão de Daniel é o reino cristão que vai se estabelecer sobre a terra é um reino que vai ocupar toda a terra então talvez Jesus não precise voltar mas a igreja precisa ocupar a terra toda que igreja? igreja cristã e aí é onde os fundamentalistas se encontram porque fundamentalistas batistas adventistas presbiterianos metodistas católicos etc todos eles se encontram nesse projeto de poder do reino ah o batista acredita no batismo x o presbiteriano e o y mas cara Jesus reinando sem aborto sem 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 esses essa como é que é gayzistas sem comunistas isso é isso é maior do que o batismo infantil entendeu? então o reino vai ser instalado então eu vejo que é muito isso é uma uma preferência sobre o Jesus que volta para reinar do que o Jesus que morreu esse Jesus ético dos pobres do sermão do monte e Jesus passou era era não era muito importante ele já cumpriu porque ele substituiu penalmente a gente que merecia morrer ele morreu no nosso lugar então agora a gente tem que exaltar o Jesus que volta em glória então acho que tem muito disso dessa substituição e eu poderia falar um pouquinho sobre supersessionismo mas eu depois a gente deixa para depois ai Jesus eu queria não vou acrescentar nada aqui gente ao que o Edson já falou é só lembrar que o a palavra o termo cristofascismo vem de uma teóloga que tem como é o norte né do do misticismo dela é a cruz justamente esse Cristo que sofre que morre que está junto do marginalizado não é esse triunfalismo né então acho que é é justamente aí que ela vai cunhar esse termo mas o que eu acho é importante aqui para nós e que diz respeito a nós todos tanto os teólogos é quanto os cientistas da religião aí nesse cruzamento também da da teologia com a a ciência da religião é pensar no no futuro pensar nas crianças pensar que você pode dar ferramentas para se conhecer e se interpretar minimamente um texto sagrado um texto antigo um texto religioso com as finalidades que ele teve para entender os o os contextos o que cerca as intencionalidades que estão ali eu acredito nisso eu dou minha vida nisso hoje é o que eu é o que eu faço na vida é pensar que as crianças têm capacidade de ter ferramentas de interpretação de textos e eu acho que é nisso que a gente poderia investir um pouco mais porque depois que a a lama está correndo você não consegue segurar é difícil segurar esse negócio fazer a pessoa deixar de pensar de uma maneira para pensar de outra é difícil então assim no mínimo a pessoa tem que levantar a sombrancelha e falar soou estranho isso aí não sei bem porquê mas soou estranho e eu acho que isso a gente precisa investir sim no ensino religioso nas escolas públicas o BNCC nos ajuda nisso no ensino religioso nas escolas confeccionais para que pelo menos a sua tradição os seus livros sagrados sejam compreendidos numa ótica minimamente inteligível porque quando pega pelo lado emocional quando pega no meio da crise você não tem como resolver nada eu acho que assim a gente tem que se antecipar a crise né a gente tem que a mesma coisa assim você tem que ter uma constituição federal feita com as cabeças frias feita fora da crise porque quando chegar a crise você tem elementos para interromper tornar inelegível ou o que for prender o cara que deve alguma coisa enfim mas isso é um trabalho anterior quando a coisa já está acontecendo é muito difícil segurar ela então eu aposto muito na educação das crianças para despertar crítica com perguntas com questionamento com reflexão eu acho que esse é um é um caminho para a gente trazer de volta os textos sagrados num sentido minimamente compreensível do do que é um texto sagrado que é um texto religioso e como a gente pode ler isso e não perder não simplesmente jogar fora mas assim é tesouro da humanidade isso a gente tem que saber ler os textos sagrados bom eu tinha me proposto a não falar a palavra marçal aqui mas pensando um pouco na em alguns elementos da pergunta da vitória porque né que há essa adesão a esse líder né mesmo mesmo por mais doido que lhe pareça eu vou resgatar da fala da 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 que ela estava dizendo é esse sentimento que se cria e a e é o primeiro a primeira etapa né da da implantação da ideia na mente de uma pessoa que é gerar um gerar um uma crise gerar o caos ou e então essa narrativa né social que é criada de que o mundo está está em colapso tudo vai acabar não há sentido e as coisas estão estão se desfazendo não tem sentido mais e eu estou cansado disso aí e interessante que dentro da lógica do capitalismo neoliberal é se cria uma uma tensão constante e uma sensação de fracasso constante e as pessoas vivem numa competição e se criou uma lógica se cria essa lógica de que o sentido da existência de um homem de uma pessoa é geração de riqueza então ah você é psicólogo como psicólogo você tem que gerar riqueza se você é professor como professor tem que gerar riqueza não importa o que você seja o objetivo final é geração de riqueza e aí se criam padrões e as pessoas perseguem esses padrões as relações das pessoas são normatizadas agora por objetivos quando alguém vai namorar com alguém pensa em casar ela já não pensa muito se ama ou não ama aquela pessoa o que eu ganho com esse relacionamento o que eu perco então se cria essa lógica e as pessoas isso causa uma exaustão uma exaustão um adoecimento e quando surge esses messias principalmente com aquele discurso de que eu sou outsider eu sou de fora eu vim aqui para fazer as coisas diferentes há uma adesão conforme ela aí mesmo argumentou porque há um desejo eu quero isso e aí o cara ele é um coach ele diz que ele é de fora que é diferente de tudo e que ele vai destravar alguma coisa aí você quer destravar também e aí você se entrega você se entrega nesse projeto mais ou menos isso essa tática da constante criação de crise é o que o Marx identifica na burguesia o que a burguesia faz? tudo que é sólido desmancha no ar e a burguesia pega o que é sólido e desmancha no ar e ele usa isso como um elogio ele fala não a burguesia se a gente fizer como a burguesia fez a gente vai dar certo não deu mas assim esse é o pensamento então é uma constante crise há uma necessidade de ter uma constante crise que é assim que se controla entendeu? então isso é brilhante né? é interessante que acho que foi na fala do Peterson que ele fala da mudança de percurso esse ponto que me chamou muita atenção daquilo que os evangélicos e aí dialogando um pouco com o colega lá então qual que era o primeiro objetivo se não preparar o mundo para Deus preparar essas pessoas para Deus e aí a gente vem constatando que isso não é recente mas como está tão latente tão presente em todas as estruturas econômicas políticas então nesse sentido que eu fico me perguntando sabe? dessa mudança de percurso entre qual que era o objetivo e qual tem sido agora o foco desse desse grupo toda essa linha de interesse que vocês têm colocado penso que para mim assim pelo que eu tenho escutado nesses últimos meses esse tem sido um pouco o fio que me questiona e por isso agradeço aí toda a exposição também a participação de vocês neste momento a presença ilustre de vocês para que pudesse acontecer esse ciclo e passo a palavra então para os professores organizadores muito obrigado aos participantes todos obrigado Célia pela coordenação Glair Peterson Edson então esperamos outras vezes contar aqui com a sua rica contribuição acho que tivemos uma tarde novamente rica e agradecendo então já a presença de todos e convidando para o dia 31 né Wagner dia 31 nós teremos mais uma sessão e aí vamos pegar um outro filhote da teologia do domínio que é a questão do sionismo nós teremos um professor que é judeu trabalhando os sionismos judaicos Marina vai trabalhar então vai explicar para a gente o que a bandeira de Israel estava fazendo lá na Paulista tremulando junto né e ele vai explicar um pouco a teologia do Netanyahu para ficar bem atualizado né então muito obrigado a todos todas a Wagner fala isso explica aí tem as folhas de presença então já está tudo aí ok obrigado por conta dos certificados que depois já estão sendo emitidos não é então boa tarde grande abraço a todos